Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Mastercard Black 2022. Será que está valendo a pena ter um cartão como esse do Cicred? Esse cartão tem benefícios? Vale a pena pagar a anuidade deste cartão do Cicred? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente 2022 promete grandes cartões de alta renda com benefícios espetaculares e o Cicred Mastercard Black começa o ano com chave de ouro aqui no nosso canal pois é um cartão recheado de benefícios principalmente para você que gosta de viajar usufruir de benefícios em salas VIPs sem pagar nada para você, para os adicionais e para os convidados e o spread do cartão? 1% Vamos conhecer um pouquinho sobre o cartão do Cicred? Primeiramente, para ter o cartão Cicred você precisa abrir uma conta em uma cooperativa do Cicred procurar na agência se eles trabalham com o cartão Mastercard Black Se sim, você vai pedir informações naquela cooperativa como é que faz para ter o cartão do Cicred Black Por que isso, Leandro? Porque cada cooperativa determina as suas regras Como assim? Existem donos diferentes para cada Cicred Por exemplo, o meu Cicred é do grupo Vale do Piquiri Neste caso, todos os vales do Piquiri têm as mesmas regras Mas, por exemplo, eu tenho uma outra conta no Cicred Por exemplo, aqui de Sorocaba que não faz parte do grupo do Vale do Piquiri Neste caso, as regras do Sorocaba com as do Piquiri são diferentes Então, cada um tem uma regra No caso, nessas condições do Vale do Piquiri eu consegui com uma renda na época de R$ 7.000 Sem precisar de fazer investimentos e tampouco ter produtos com o Cicred E no caso, aqui em Sorocaba, também foi a mesma coisa Eu abri a conta através do imposto de renda sem a necessidade de fazer investimentos ou comprar produtos Ou seja, a maioria dos inscritos e membros do canal que tem o cartão do Cicred tem baseado a sua renda comprovada e análise de crédito no mercado Se você não tem risco alto e não é inadimplente no mercado grande chance de ser aprovado ao Black do Cicred pela sua renda Ou, pode acontecer em algum Cicred pedir para vocês consórcio, investimentos para ter o cartão No entanto, é um cartão que traz benefícios conforme eu vou mostrar para vocês agora E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões iniciante, pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Anuidade deste cartão é 12 parcelas de R$ 58,33 699,96 Podemos dizer R$ 700,00 para arredondar A pontuação do cartão é 2 pontos a cada dólar gasto 2 pontos a cada dólar gasto E a validade dos pontos é de 24 meses O cartão lhe dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key Para o titular, para todos os adicionais e também para todos os convidados Como é que é? É isso mesmo que você ouviu Ele é um dos poucos cartões do Brasil Que permite que você entre com todos os convidados Todos os adicionais Sem pagar a entrada na sala VIP do programa Lounge Key Sala VIP do programa Lounge Key te dá acesso no Brasil e fora do Brasil também Ou seja, você que viaja muito pelo Brasil e fora do Brasil É muito bom você ter um cartão ilimitado junto às salas VIP do programa Lounge Key No caso, o Cicred Mastercard Black Como anuidade, como eu mostrei para vocês Perante aos benefícios que o cartão te dá 1% o spread do cartão É exatamente assim O spread do cartão é quando você usa o cartão fora do país Eles cobram uma taxa extra No caso, o spread é cobrado junto ao cartão 1% Existem bancos que cobram até 7% Referente ao uso do cartão no exterior O programa Cicred de prêmios Você pode trocar os pontos por produtos junto ao Shopping Cicred de prêmios Ou ligando na central e trocar por milhas aéreas Lá tem pés, esmaios e tudo azul Fazendo parte do programa Cicred Além de outros produtos junto ao Shopping Cicred de prêmios O cartão finalmente dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos Para o titular, para os adicionais Cada cartão pode levar até 3 convidados com a entrada paga no valor de R$ 130 Lembrando que o titular, os adicionais, acessos ilimitados à sala VIP da Mastercard Black Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos Os convidados, até 3 por cartão, pagam R$ 130 Leandro, mas não é pouco a pontuação do cartão do Cicred? Sim! Perante a outros cartões Blacks que nós temos no mercado Que pontuam entre 2,2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 7 pontos internacional e nacional Acaba sendo pouco 2 pontos por dólar gasto Mas você pode ter certeza que a maioria desses cartões que pontuam 2,2, 2,5 Não te dá também acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key Titular, adicionais e convidados E também a anuidade deste cartão Black R$ 700, vamos arredondar Equivale praticamente à anuidade de alguns cartões Platinum Oferecidos pelas grandes instituições financeiras Então, por exemplo, nós temos cartões Black no mercado hoje Que cobra R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600 Que não te dá esses benefícios O que acontece? O grande banco, a grande instituição Oferece um cartão, por exemplo, com 2,5 pontos Ou 3 pontos por cada dólar gasto E te dá 2 acessos no Lounge Key Aqui está te dando 2 pontos a cada dólar gasto E acesso ilimitado para você, os adicionais e convidados E o spread do cartão é 1% Geralmente esses bancos que te dão 2,5, 3, 3,5, 4 pontos A cada dólar gasto O spread está na casa dos 4% a 7% Então você precisa fazer uma continha Se para você vale a pena pagar mais spread Anuidade mais alta Para ganhar 0,2, 0,3 pontos a mais Do que pagar anuidade de 700 Ganhar 2 pontos e acesso ilimitado no Lounge Key Eu não estou falando que o Secred Black é o melhor cartão do Brasil De jeito nenhum Ele está entre os melhores cartões do Brasil Mas não é o melhor do país No entanto, o vídeo É para mostrar para vocês que existe a possibilidade De você ter um cartão bom Que te traz benefícios em viagens Com spread bom Perante o cartão E com anuidade baixa Tá certo? Vamos conhecer então os benefícios do cartão Mastercard Black do Secred Salavip Lounge Key Estes são alguns dos benefícios do cartão Mastercard Black do Secred Viu que legal tem um cartão igual do Secred Curtiram? Se você gostou do vídeo Curtiu o cartão Black do Secred Se você já tem o cartão do Secred Comente aqui embaixo do vídeo Não tem? Mas vai pedir Comenta aqui também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Leco LHP Um abraço Sandra Mara da Silva Um grande abraço Felipe Nascimento Um grande abraço Luiz Andrade Um grande abraço Eduardo Matheus Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus